E aí pessoal, bem-vindos de volta ao canal Fiotec. Hoje estamos aqui com o Pedro e o Mavericão. Você já deve ter acompanhado no canal, se não acompanharam, o pessoal vai deixar o link aí embaixo. Já tem vários vídeos desse Maveric. Que ano ele é, Pedro? 78, 4 cilindros, motor OHC 2.3, com o cabeçote de Ranger Twin Sparks. Então foi colocado todo o kit da Ranger, admissão, cabeçote, foi colocado duas bobinas duplas. E hoje nós vamos fazer o acerto e ver o que vem de potência. Eu tenho bastante curiosidade, o Pedro já fala há bastante tempo de passar esse carro no dinamômetro. E hoje teve a oportunidade de estar aí. Vamos começar a fazer aquele acerto básico. O Pedro já botou o mapa padrão e está andando na rua do jeito que saiu o padrão. Nunca fez nada, né Pedro? Não, só andou. Não, só a partida lenta e o resto a malha está fazendo. A malha fechada salvando vidros aí. Muito bom. Então agora a gente vai realmente fazer o acerto, procurar ponto de ignição, está a gasolina. Então a gente tem que dar para até ouvir meio fácil se está grilando ou não, mas está aqui no dinamômetro que não tem erro. A gente vai ver se talvez ele não está com muito torque de baixo, porque o motor da Ranger é um motor de caminhonete. Ele é feito para ter torque, não potência. A gente até pensou em talvez mexer na polia do comando, a gente vai ver o que vai vir de potência. Mas se vale a pena ou não. Se vier muito cedo, a gente vê de dar uma purina, pular um dente da correia, porque não tem polia regulável. Mas vamos ver o que a gente consegue aí. Como vocês podem ver aí, o projetinho que o Pedro está há anos fazendo e vai longe ainda, né Pedro? Vai, 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 bem longe. Vai longe. A ideia é botar para andar, assim, fica bom de andar, confiável. Conta para nós um pouquinho mais o que nós temos aqui. Ele tem um cabeçote de Ranger, né, as primeiras Rangers 4 cilindros, aquelas 8 válvulas ainda. Então são motores bem parecidos, praticamente iguais. Então da junta do cabeçote para cima é tudo Ranger. Então eu aproveitei a admissão, TBI, flauta. Os bicos eu botei Green Giant da Bosch, mas a parte de baixo é original, 2.3 original. Tem entre 9 e 10 de taxa, pelo que eu calculei mais ou menos. Cabeçote feitinho, né? Tem uns dutinho feito, ângulo. Tem um trabalhinho leve, assim, de duto e ângulo de válvula. Nosso colega Fellini, tem um trabalhinho legal aí. Escape é original da Ranger? Da Ranger. Da Ranger também, né? Só um abafadorzinho, só aí, vou dizer, bem silencioso. Câmbio é tudo original, né? Câmbio diferencial. Câmbio é diferente, do 4 cilindros original. Legal. Tem mais detalhes da construção dele no canal e teve alguns vídeos da série desse carro. Então essa para ser o último, por enquanto, mostrando o acerto. E já tirou a ventoinha viscosa também, né? Uma coisa que... Tem uma ventoinha elétrica. Uma ventoinha elétrica. A ideia é seguir melhorando, né? Tipo, direção hidráulica, ar-condicionado, é ter um carro completão. É fazer, assim, o... É o show doll do Pedro, esse carro aí. Ah, como eu falei desde o começo dos vídeos, né? Não é um carro de performance pra correr. É um carro pra usar. Eu quero que ele funcione como um carro. Então eu quero que seja confiável e confortável. Isso acima de tudo. Posso acelerar, Pedro? Pode, pode. Fica à vontade. Bora lá, então. E aí, vamos começar a brincar agora, né? Padrão, desliguei a malha fechada e vamos acertar. Pode começar colocando 20% no mapa, porque a malha tá corrigindo bastante. Já vamos descobrir. Vamos achar os 2.500. Seu carro é um carro que gira menos, não precisa ser nos 3.000. Nos 2.500 ele fica melhor. Ó, é 20% mesmo. Que vergonha, Pedro. É, a malha, né? A malha é salvou a vida. A malha fechada é maravilhosa. O bom é que é barbadinha. Não é pipoco, hein? É só porque ficou pobre. Mas o problema é que você tá ligado. Não, não tá. Ah, tá, mas eu botei no mapa. É, tava no outro mapa. No mapa não tava. Ele deve encostar mais o combustível, né? 84, 85 de sonda. É, 85 acho que vai ficar. Já acertamos o vácuo. Né? Vamos pra rotação de baixo. Mas como ele dá uma variadinha de sonda, né? Sim. Ó, o mapa tá padrão. Tá naquele padrão que ele só tem uma curvinha pra cima, nós vamos começar a acertar todo ele. Esse mapa pra ter um carro andando legal de baixa é o principal. Sim. Pode ver, ó. Em 2.500 tava com 1.5, aqui tá com 90. Então é muita diferença. Tô segurando no freio sem acelerar. De novo. Mas tu vê que é só lá bem no RT. Mas acho que ele não quer pra cima que ele venha. Quer dizer que a partir dos 2.500 ele vai começar meio que cair. Tomara que venha. Apesar que seu motor empurra bem até os 4. Porque aqui ele tem um ponto que ele fica... Bem pobre, entre 1.000 e 1.200. Aham. Vou botar 1.100 aqui. Dizer que ele tá aceitando bem 1.5 de sonda. Aham. Com as duas velas, eu acho. E as três dentro do outro? Não, normal. Ah, porque tem oito, né? É claro, porque tem duas por cima mesmo, né? Beleza, acertando abaixo. Vamos dar uma puxada até em cima pra ver como é que vem. Vamos ver. Não é ruim. Ele aceitou o mapa, viu? Claro. Então, pessoal, a gente fez aquele acerto básico. Te faço todos os vídeos. Acertou o vácuo ali em 2.500 RPM. Por que esse aqui eu fiz em 2.500? Porque é um motor que gira menos. Então ele vai andar até os 2.500, normalmente é onde ele anda de boa. E de pé no fundo é acima disso. Acertei ali, acertei a rotação abaixo de 2.500 e dei uma passada de pé no fundo pra ver como é que tá. Agora que a gente vai começar a acertar mesmo e botar potência no dinamômetro. Então agora eu vou corrigir o mapinha de leve aqui e a gente vai começar a pegar os números. Vamos ver quantos cabalos tinha. E vamos ver quantos a gente consegue tirar. Bora. A hora da verdade. Olha ali. 93 cavalos de roda. É mais do que eu esperava pra essa parte do acerto assim. É bem bom. Muito bom. E olha onde é que vem a potência. Eu te falei que tava bom o comando. Era acerto mesmo. Sempre acerto, né? Surpreendente. Mas vem assim de roda. Confiante? Agora sim. Tá? Assim. Me respeita, rapaz. Agora eu vou dar uma corrigidinha de leve e vamos começar a mexer em ponto pra ver se vem mais cavalo ou menos. Eu liguei a malha, então agora eu vou pegar a correção da malha e vou corrigir o mapa. Mas ele já veio com a sonda cravadinha. Então agora é corrigir a malha só pra ele corrigir menos. E vamos dar uma mexidinha em ponto pra ver o que acontece. Tirei um pouquinho de ponto. Pra começar é melhor tirar, né? E vamos ver se vem mais cavalo ou menos cavalo. E se ganha em algum ponto. Então vamos testar de novo. Não ganhou e não perdeu. Agora eu tenho que comparar pra ver o que aconteceu. A gente tem os dois gráficos. A gente tem o da puxada anterior. Então a gente vai vir aqui agora e vai comparar os dois. Essa é a parte legal do dinamômetro. A gente vem aqui. E compara. A linha verde é a potência de agora e a linha vermelha é a potência de antes. Então a gente pode ver que ele perdeu de R$3.000,00 até R$4.200,00 mais ou menos. E pra cima ele perdeu um pouquinho também, ó. Ou seja, vamos pra cima. Vamos dar mais ponto agora e ver como é que ele reage. E a gente consegue comparar. Porque ele não ganhou nada, ele só perdeu. Pra não dizer que nos R$6.000,00 aqui tá mais ou menos a mesma coisa. Então menos ponto não resolveu nada. Vamos ver se mais ponto resolveu se o ponto que tu tava andando realmente era o ponto que teu motor aceita. Porque se tu olhar a curva de ponto, normalmente onde ele tem menos eficiência... Por isso que a curva de rotação é tão importante. Onde ele tem menos eficiência, ele aceita mais ponto. Onde ele tem mais eficiência, ele tem que ter menos ponto. Não é porque ele tem que ter menos ponto que ele quebra. Não, porque realmente ele não aceita. Quanto mais eficiência o motor tem, menos ponto tu vai usar. Por isso que quando tu muda um comando, ou melhora um cabeçote, que tu dá mais eficiência, tu tem menos ponto de ignição pra ter menos a potência, ou mais. Então o mapa dele já tava assim. Aqui ele tem mais ponto, aqui ele tem menos. E aqui ele vem subindo de novo. Então agora nós vamos subir toda a curva e ver o que acontece. Depois a gente pode comparar as três curvas e ver onde é que ganha, onde é que tá. Vamos ver aonde ganhou pra ver se vale a pena todo o mapa. Sim, sim. Ó, tivemos um cavalo a mais. Nós vamos ver se esse cavalo é real ou se foi só um piquinho no rolo. Essa é a parte legal de comparar os gráficos. Mas deu pra escutar que o motor parece que girou mais solto assim. Um picozinho de nada. Dá pra deixar ali o ponto e tirar do resto. Ó, pode ver que não... Foi bem no pico de potência. É, foi bem, foi tipo assim, ó, é dar dois graus de ponto em ciclo IRP. Ele gostou aqui também um pouquinho. Mas nada que, tipo, faça necessidade de ter, tipo, o mapa de ponto tava... Tava bom. E era o padrão da Filtec. E era o padrão da Filtec. O padrão que veio do mundo. Com toda curva, com tudo, e o mapa ficava certo. Ou seja, o mapa padrão da Filtec tava praticamente perfeito pra esse carro. Tá? Vamos fazer o teste de enriquecer um pouquinho. Sim. Vamos tentar andar com os 84 de sonda pra ver se muda alguma coisa. Como é um motor de concepção antiga, às vezes ele gosta de estar com um pouco mais... Um pouco mais rico, né? Então vamos tentar passar com 84 de sonda, ver se muda alguma coisa e vamos tirar aquele filtro depois. Tá. Pode ser. Vamos fazer mais essas duas passadas, acredito que tá isso aí. Vou conferir a malha, vou dar esses dois graus de ponto aí, porque ele quer mesmo ali. E deu. Pode ser que ele não ganhou um ponto nenhum mais, assim. A não ser aqui, ele deu uma... Dá pra botar aqui em 2800, uns dois graus de ponto. Só pra deixar ele mantendo essa linha. E aqui ele até perdeu, ó. É. Ah, a gente já sabe que não vai vir mais muito milagre. Então a gente vai engordar um pouco todo o mapa, pra ver se não melhora um pouquinho. Então a gente vai vir, como o mapa tá acertado, a gente vai vir no mapa de alvo da malha. E vou botar aqui 84 de sonda. 8.13 sonda agora, pra ver. Carreteu? Vamos testar. Mas eu acho que não veio mais. A gasolina, mais que isso... Eu só quero ver porque ele deu bem empobrecida pra cima. Mas, cara, é... É um bom número. Sim, ótimo. Se tivesse uma poliazinha regulável, a gente conseguia se dar... Tipo assim, ó. 2 graus. É que ali vai dar 6, 7 graus, sabe? Vai ser demais. Quando eu ver, eu boto um comandinho no futuro, hein? Ah, um comandinho ia ser legal. Ia dar uma vida, né? Olha como a malha já tá pedindo, ó. Aqui, ó. Tá botando mais combustível, ó. É que o motor tá um pouco mais quente também. Vamos tirar o filtro? Vamos. Agora. Tá muito frio. Não ganhou nada, sem filtro. Mas foi um bom teste. O filtro não tá restringindo. É isso aí. Vou só dar uma conferida no log pra ver se ficou tudo certo. Porque a gente enriqueceu, mexeu. E tá finalizado. E aí vou mostrar nos gráficos ali o que a gente conseguiu. A gente tirou a mangueira do filtro e até piorou. Talvez aquela mangueira ali esteja ajudando mais do que atrapalhando. Quer dizer, certeza. Ele perdeu o cavalo valendo. E ganhou, ó. Aparece o GM. Olha ali. Exatamente a mesma coisa que os Chevrolet fazem. Ele ganhou torque aqui, ó. Sem a mangueira. Olha só que engraçado. Mas ele perdeu potência pra cima. Ou seja, tá mais ou menos bem dimensionado essa mangueira. Faz diferença ter ela. A gente pode ver que carro aspirado não tem muito segredo, né? Tipo assim, é um pouquinho de ponto, um pouquinho de acerto de combustível. E o que mais rendeu, na verdade, que foi até o acerto de combustível do que de ponto em si. O ponto deu dois grauzinhos num ponto, um grauzinho no outro lugar ali. E o mapa tava praticamente muito bom. Mas o que realmente fez, ele vir em cavalo, foi que esse motor, eu sempre digo, esse motor é uma concepção muito antiga. Então ele acaba pedindo um pouco mais rico pra realmente funcionar. E claro, esse motor tem oito velas, né? Então ele aceita andar mais rico. Ele tem mais faísca lá, mais centelha, né? Mais centelha dentro do cilindro. Então acaba que ele aceitou e funcionou bem. Ele ganhou tanto de baixa como de alta. Ele andando com 83 de sonda. Então, não conseguimos chegar na nossa meta, né, Pedro? No Monza a gente conseguiu. O Monza do Pedro, quando chegou a primeira vez, veio 80 e poucos. O Monza 1.8 chegou com 80 e poucos e saiu com 101 de roda. Que nem esse mesmo Dino. Tem vídeo no canal, inclusive, mostrando ele. Tem vídeo do Monzão no canal lá. O sonho é que chegasse na mesma potência. Mas o 95 tá muito bom. Tá muito bom. A gente pode até fazer a comparação do gráfico do Monza aqui. Comparar a diferença dos dois. O Monza, com certeza, ele é provavelmente mais elástico pra cima. Mas, olha, aqui a gente ganhou três cavalos na parte de 5.000 RPM. Aqui em 5.600 só. É um cavalo. Isso aqui não é imperceptível. Isso aqui é só o preciosismo nosso. Se a gente vai continuar se andando do mesmo jeito. Só que, claro, agora o carro tá com acerto. O Pedro tava andando com 20, 30% de malha corrigindo. Agora vai corrigir 5%, 3%. Mas de potência mesmo, muito pouco. Se a gente tiver, tá conversando com o Pedro. O que falta nesse motor, que ele já tem um cabeçote bem melhor. Era um comandinho. A gente já conversando há tempo já, trocando ideia sobre isso. Um comandinho e um escape. Eu acho que bate fácil. É com um comando bom, 110 de roda. Então, nós temos o gráfico em verde do Monza, 1.8. É um motor com bastante taxa. Mas é um motor muito mais moderno. E em vermelho aqui do Maverick de hoje, que é um 2.3. Olha como o Monza rende mais pra cima. Não é tipo assim, ó. É bem parecido os dois, vou te dizer. Mas é que o Monza consegue segurar de alta, ó. Onde o Maverick tem 90 cavalos, o Monza tem 100. Então, o Pedro me falava, o Monza anda muito mais. É muita impressão, porque acima dos 4.5, ele realmente... O Monza acha que é mais leve que o Maverick também. Sim, mas o comportamento dele é bem diferente. E tu vê que o gráfico não muda muito. Provavelmente tem esse comportamento que tu sente por causa da tração traseira. Claro. Perde muito mais aqui. Eu vou te dizer que de potência, não tá muito longe de um motor. Porque o Maverick tem mais perda. O câmbio é pior, o diferencial é pior, o tamanho de roda, o tamanho de pneu. O conjunto de roda e pneu mais pesado é pior. Porque nós estamos medindo a potência lá no rolo. Entendeu? Se tu for ver, o Maverick provavelmente ele tem mais torque, só que ele tem mais perda. Sabe? E potência deve ficar, quando vê, ficar até meio parecido. Ele deve ter quase a mesma potência. Para ver como o desenho do motor faz diferença, né? Barra, muita diferença. Um motor muito menor. Muito menor e com muito mais eficiência. Então, para andar, está excelente. Não adianta botar muito, querer botar muito cavalo no Maverick, né? 70 e poucos. Para esse motor é o que ele tem para entregar, não adianta. Vai ficar funcionando muito bem agora com a área de direção, que é o próximo projeto. E daqui a mais uns 10 anos está pronto, né, Pedro? Mais uns 10 anos. O área de direção, mais uns 10 anos, né? Depois a gente pinta ele. Eu acho legal assim. Eu gosto bastante do Maverick do jeito que está. Então, pessoal, estamos encerrando o vídeo com o Maverick hoje. A gente viu que não existem milagres do acerto. O pessoal pergunta sempre, ah, mas quanto de ponto usar? O mapa padrão ficou praticamente perfeito para esse carro. Na verdade, a gente ganhou o cavalo assim, pelinho. Porque realmente não faria, na rua nem vai sentir diferença. Porque foi só um grauzinho de ponto ali e um grauzinho de ponto aqui que só vem no dinamômetro. Mas ali ficou com 30 graus o sinal de ponto e com aquela curva original do mapa padrão da Faltek. A gente viu que ganhou um pouquinho enriquecendo, mas só. E sem a mangueira do filtro ficou pior. Para mim, eu falei para o Pedro, eu já achava que ele tinha perto de 100 de roda. Faltou um pouquinho, ficou quase 96 de roda. Esses quatro cavalos aí, o Pedro vai tentar resolver, né, Pedro? Vamos ver, vamos ver. Talvez no comandinho, mais adiante aí, mas vamos ver. A gente conversa bastante já desse comandinho. Tipo, ah, que ia ser legal esse carro para conseguir gerar um 6,5. Só para liberar ele um pouquinho mais em alta, que é onde ele está começando a perder. É, passou do 6 mil, esse motor ele não quer mais ir, entendeu? E ele já é um cabeçote melhor, só que ele é um cabeçote pensado para torque, né? É um motor que foi feito para carga. Então ele não gira. Mas ficou muito bom, o carro é muito gostoso de andar, fica confiável, econômico. Não é gastador, né? Então, mas bem legal o projeto. Agora é contigo, Pedro. Direção hidráulica, ar-condicionado. Tem que terminar o carro em si, daí depois pensar em botar mais potência para dentro e vamos ver. É, eu também acho que, tipo assim, para andar está bem bom. Está bom, está bom, está ótimo. Agora é uma direção hidráulica, um ar-condicionado, poder curtir, poder dar uma viajada com o carro. Com certeza. E com certeza, a pintura é a última coisa, porque feio não é. É mais uns 26, 27 anos aí, a gente termina tudo. Aquele projetinho, né? Todo mundo fala, 25, 26 aninhos, vai sair. Mas está bem legal o carro. Parabéns, Pedro. Obrigado. Eu, o Pedro sabe, eu não tenho esse negócio de ter que ter 500 cavalos. Eu, para mim, se tiver 60 cavalos, mas o carro tiver a fuder, esse carro aqui para mim está muito legal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Não esquece de deixar um comentário aí para ver o que vocês queriam mais ver nos nossos vídeos do suporte. Não esquece de curtir o vídeo e se inscreve no canal também, ativa o sininho para estar sempre ligado no que a gente vai estar mandando para vocês. Um abraço e até a próxima. Um abraço.